Moradores do Conjunto Vera Cruz 2 em Goiânia estão preocupados com a possibilidade da retirada da linha 052 do setor. Esta é a única linha que liga o bairro ao centro passando por Campinas. A reportagem é de Rosane Ferraz. Eu sou Lúcia, resolvi chamar o Jornal do Meio Dia porque a gente está sofrendo ameaça de retirada do ônibus 052 do nosso setor. Nós viemos até o Conjunto Vera Cruz 2 em Goiânia e encontramos usuários do transporte coletivo preocupados. Segundo moradores, a informação é que a linha 052 que liga o bairro ao centro via Campinas vai deixar de existir. O ônibus deixaria de atender a população já a partir do dia 8 de setembro. Usuários passariam a ser atendidos pelos alimentadores. Eles dizem que o tempo de viagem aumentaria muito. Passariam a ter que pegar pelo menos mais dois ônibus. Nossa, vai ficar muito difícil. Para a gente que não tem carro, né? Aí a gente tem que pegar o ônibus aqui e descer no terminal do Vera Cruz 1. Do Vera Cruz 1 que você pega por papelagem. Ainda de acordo com os moradores, a linha tem grande procura. Eles dizem que lutaram muito para conseguir que os ônibus continuassem atendendo não só o Vera Cruz 2, como outros bairros da região. Essa linha aqui é muito importante. Não só para a região do Vera Cruz, porque ela atende também o maís, o ponto. Está caindo porque é o único ônibus daqui que vai para o centro direto. Eu peço que a RMTC pense direitinho no nosso caso, porque é muito difícil ficar sem o nosso ônibus. É o principal do setor, carrega milhares e milhares de pessoas. A assessoria da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos informa que até o momento não houve nenhuma alteração em relação à linha 052. Existe sim um estudo sendo realizado que vai definir o destino da linha. O que nós esperamos é que a opinião dos moradores seja levada em consideração. O que nós esperamos é que a gente se inscreva no nosso canal.